Nem todas as pessoas são estrelhas, mas todos têm seu próprio brilho. O carbono pode virar carvão e até diamante, mas a vida, independente de onde venha, a vida é sempre brilhante. Quem dá corda no mundo, faz o globo girar, lubrifica a engrenagem, pra isso aqui funcionar. Gente desconhecida, José, Marias, celebridades do dia a dia, pessoas reais, normais de um Brasil, que o teu cabral ainda não descobriu. São faces sem faces, mas que estão de pé, até o meio dia só com pão e um café. Trampando no posto, sem nunca ter um carro, construindo as casas e pagando aluguel. Asfaltando ruim, morando no bar, resistindo, além dos números do Excel. Tão humilde, bem simples, sem seguidor, sem fã. Salvando o mundo um pouco a cada manhã. A vida acontece na fila do pão ou do ônibus, e os personagens principais são anônimos. Um dia antes, pelas impossíveis de contar. Cada história tem seu brilho que ninguém pode apagar. Onde quer que esteja, fica acesa em cada olhar. Porque uns tem que brilhar e outros tem que polir. Porque uns tem que brilhar e outros tem que polir. Porque uns tem que trampar e outros só refletir. Porque uns tem que trampar e outros só refletir Com quantos pobres se faz horário nobre? Com quantos pobres se faz horário nobre? E um rico aqui é feito de quantos pobres? Um rico é feito de quantos pobres? Quantas histórias que você conhecia Daria um filme até uma biografia Mais gente sem fama, a mídia não cultua Não vira estátua em nome de praça ou de rua É esse povo que aguenta, sustenta isso aqui Vértebra por vértebra, sem deixar cair Fazenda a coragem, espinha dorsal Eles são a real, o mundo associa-os Um dia, um de estrelas impossíveis de contar Cada história tem seu ímã e ninguém pode apagar Onde quer que esteja, fica acesa em cada olhar Olha, olha Ana Clara Boa Aventura Margarida Zosafat Bernadette André Luiz Marceline Malena Malena Somos um dia de estrelas impossíveis de contar Cada história tem seu ímã e ninguém pode apagar Onde quer que esteja, fica acesa em cada olhar Olha, olha Onde quer que esteja, fica acesa em cada olhar Olha, olha Onde quer que esteja, fica acesa em cada olhar Onde quer que esteja, fica acesa em cada olhar Onde quer que esteja, fica acesa em cada olhar